Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Foi fulminante, sou provocante Rolou um blackout, esse é o meu falso Tô pra te falar Você chegou, desconcertante Caiu no fã, rolou um local Foi forte demais Se eu disser, vem, você vai Diz que vai, você vai Diz que vai, eu vou te mostrar Se disser, vem, vou atrás Vou atrás, eu vou atrás Eu vou me entregar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Foi fulminante, sou provocante Rolou um blackout, esse é o meu falso Tô pra te falar Você chegou, desconcertante Caiu no fã, rolou um local Sou como um chaco, foi forte demais Se eu disser, vem, você vai Diz que vai, você vai Diz que vai, eu vou te mostrar Se disser, vem, vou atrás Vou atrás, eu vou atrás Vou atrás, eu vou me entregar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Você chegou Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me levou todo Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo o baile parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me matou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me matou